Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam Faça como Warren Buffett Descubra os princípios de gestão do maior investidor do mundo De Mary Buffett and Dave Clark Narrado por Gabriel Taco Faça como Warren Buffett Descubra os princípios de gestão do maior investidor do mundo Mary Buffett and Dave Clark Tradução, Teresa Cristina Roque da Mota Para Sam e Dexter Introdução Nos artigos sobre a vida de investimento de Warren Buffett Muito já foi escrito sobre seus métodos Todos os investimentos que Warren já fez Foram separados e analisados minuciosamente David e eu escrevemos sobre seus métodos de investimento Buffettologia O livro de exercícios de Buffettologia A nova Buffettologia O tal de Warren Buffett E o Warren Buffett e a análise de balanços Todos foram best-sellers no mundo inteiro Mas o que continuava faltando no que havíamos escrito sobre Warren Buffett Era um livro que apresentasse a forma brilhante como ele administrou sua vida Os negócios e as pessoas que supervisionam os 233 mil funcionários Da Berkshire Hathaway em todo o mundo Além de ser um gênio em investimentos Warren Buffett também é um gênio como administrador Com mais de 88 CEOs de diferentes empresas Que se reportam direta ou indiretamente a ele Na atualidade, nenhum homem comandou um grupo de administradores mais talentoso Em tantas empresas diferentes E teve resultados tão surpreendentes De vários modos, o recorde administrativo de Buffett Ultrapassa até mesmo seu impressionante recorde de investimento Na Berkshire Hathaway Onde a receita operacional líquida anual da empresa Cresceu de 18 dólares por ação Em 1979 para 4.093 dólares em 2007 Isso corresponde a uma taxa de crescimento anual Composto de 21,39% Um recorde que indica que Warren e seus administradores Estão trabalhando de modo excepcional Em comparação à carteira de investimentos da Berkshire No mesmo período Cresceu a uma taxa composta anual de 19,78% O que significa que, como administrador Warren superou o investidor Ao buscar trazer tudo o que diz respeito ao Warren Buffett Escrevemos o primeiro livro que traz uma visão mais profunda Sobre os métodos administrativos de Warren Quais são, como funcionam e como usá-los Relatamos o impacto que Dale Carnegie exerceu sobre sua vida E como os ensinamentos de Carnegie ajudaram a transformar Warren No grande administrador de hoje Escrevemos o livro de forma legível, com capítulos curtos Os métodos que Warren utiliza são simples e fáceis de compreender Mas, como veremos, seu impacto é poderoso Desejamos que, no futuro, as próximas gerações Utilizem os métodos de administração iluminados de Warren Para inspirar e motivar pessoas de todas as idades A conquistar seus sonhos e visões Mary Buffett e Dave Clark 1º de julho de 2009 Apresentação Faça como Rowan Buffett Era uma vez um jovem ligeiramente nerd chamado Rowan Buffett Que, aos 20 anos, tinha medo de falar em público Então, Rowan descobriu o curso de oratória de Dale Carnegie e mudou sua vida Ele não apenas desenvolveu coragem e habilidade para falar em público Como aprendeu a fazer amigos e motivar pessoas Rowan considera o aprendizado com Carnegie o fato que mudou sua visão e o diploma mais importante de sua vida Depois de aprender a falar diante de uma plateia Rowan também se devotou à filosofia de Dale sobre a interação com as pessoas Leu e releu o livro Como fazer amigos e influenciar pessoas de Carnegie Sublinhando e memorizando parágrafos inteiros O livro tornou-se sua bíblia pessoal E uma das pedras fundamentais de sua filosofia gerencial Ele teve sucesso? Aqui está o que A.L. Weltsky Fundador e presidente da Flight Safety International Incorporation A maior empresa de treinamento aéreo do mundo Disse a Robert P. Miles sobre o Warren Como seu chefe Liderança é tudo o que importa para um bom administrador As letras dessa palavra Leadership, em inglês Representam as qualidades de um bom administrador L. Lealdade E. Entusiasmo A. Atitude D. Disciplina E. Exemplo R. Respeito S. Sabedoria H. Honestidade I. Integridade P. Pertinência O que mais gosta em Warren Buffett É de saber que ele tem todas essas qualidades Vamos examinar as qualidades de liderança de Warren E como ele sintetizou o que aprendeu Seguindo uma fórmula administrativa de sucesso E desse modo Tornou-se não apenas o administrador Que os outros querem ter como modelo Mas também o segundo homem mais rico do mundo Para facilitar o processo de aprendizagem Dividimos a filosofia administrativa de Warren Em cinco partes Interligados entre si E que criam a perfeita combinação de suas qualidades 1. Escolha bem seu trabalho Warren descobriu que nem todos os trabalhos são iguais O primeiro passo para o sucesso É ter, administrar Ou trabalhar no ramo de atividade certo Com a economia soprando a favor É a melhor forma de acertar desde o começo Seja como sócio, diretor ou funcionário da empresa 2. Delegue a autoridade O segundo passo é a visão única de Warren Sobre como delegar a autoridade Que lhe permitiu fazer com que a Berkshire Hathaway Uma pequena empresa têxtil falida Crescesse e se transformasse Num gigantesco conglomerado multinacional 3. Encontre o melhor administrador O terceiro passo é conhecer as qualidades necessárias Para administrar uma excelente empresa Warren procura integridade Inteligência e paixão pelo trabalho Que também são as qualidades Que temos de cultivar em nós mesmos Para sermos administradores bem-sucedidos 4. Motive sua força de trabalho Uma vez que o melhor negócio seja encontrado E o melhor administrador tenha assumido sua posição Warren motiva os diretores a darem tudo de si Para que a empresa, o administrador e os empregados Sejam os mais produtivos possíveis Aqui nos dedicaremos a estudar como Warren Adaptou e expandiu os métodos de Carnegie Se há uma qualidade em que um administrador Deva se exceder é motivar os demais a fazer algo Warren desenvolveu um conjunto específico De qualidades motivacionais Que inspirou seus diretores A marcar pontos sucessivos Ajudando a transformar a Berkshire Hathaway Na atual empresa de ponta De 150 bilhões de dólares 5. Um axioma administrativo Para cada problema E finalmente Há vários axiomas administrativos Específicos de Buffett Para lidar com todo tipo de situação Desde poder administrativo Lidar com funcionários desonestos E manter um baixo nível de custo No final do livro Debateremos alguns Warrenismos Que ajudarão a administrar o dia-a-dia Os sucessos nos negócios e na vida Normalmente caminham juntos E Warren possui algumas dicas valiosas Que nos ajudarão a aprimorar Nossas capacidades administrativas Então Sem maiores delongas Primeiro passo Escolha bem seu trabalho Trabalhar no ramo de atividade certo Faz toda a diferença entre uma carreira Bem sucedida E bem remunerada Ou uma vida de escravidão Também pode significar a diferença Entre um excelente investimento a longo prazo E outro inútil Warren descobriu que certos tipos de empresa Possuem uma economia comercial inerente tão grande Que mesmo um mau administrador Parecerá bom ao trabalhar para elas Essas são as empresas que ele quer ter E são os tipos de empresa Para as quais queremos trabalhar Warren identificou inúmeras características Para nos ajudar A identificar essas empresas maravilhosas Então Comecemos por elas Você acaba de ouvir um trecho De um dos audiolivros da Toca Livros A versão completa está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com Ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça de se inscrever no canal Comentar E deixar sua avaliação E deixar sua avaliação E deixar sua avaliação E deixar sua avaliação